Mesmo estando distante, sua carta recebi Na carta marcava o dia que a última vez te vi Depois que você partiu, só eu sei o que é sofrer Depois que você partiu, só eu sei o que é sofrer Querida, sua carta comigo eu guardarei Somente pra recordar do tempo que te amei Me lembro da sua partida e a hora que eu te beijei Se um dia você voltar, matarei os meus desejos Matarei a grande saudade do tempo que não te vejo Quero lhe abraçar sorrindo e sufocar-te num beijo Quero lhe abraçar sorrindo e sufocar-te num beijo